Tenho outro conceito para trazer para você aqui, que é uma das coisas mais coringas para mim, que mais funcionam, que é o que a gente chama de duas perguntas mágicas. Por que duas perguntas mágicas? Porque essas perguntas funcionam de tantas maneiras, de tantas formas, de tantas situações, que elas são mágicas no sentido que você pode tirar muito ouro dali. Então, quando você for conversar com o seu gestor de uma fazenda, você vai fazer essas duas perguntas para ele. Toda vez que você for na fazenda, você for sentar com ele, você vai se lembrar que você vai fazer essas duas perguntas. A primeira pergunta é, o que está funcionando aqui? E aí você vai escutar ele. Então, você vai perguntar, o que está funcionando? E esse, o que está funcionando, inclusive, é o primeiro passo para você criar uma documentação, criar processos, criar formas que vocês trabalham. Porque um processo, um POP, um procedimento operacional padrão de uma fazenda de negócio, nada mais é do que qual que é o melhor jeito que a gente sabe fazer tal coisa hoje. E perguntar o que está funcionando, leva a descobrir coisas nessa linha. E veja que essa pergunta, ela é uma pergunta positiva. Ela é uma pergunta que não julga, ela não é uma pergunta nada. Ela só está querendo ver, descobrir, desvendar, tirar o véu de coisas que estão funcionando. Isso é uma coisa muito positiva. Tem situações em que as pessoas só conversam sobre coisa que está ruim. E aí fica um clima pesado. E eu já errei nisso. Há muito tempo atrás, eu morava em Piracicaba ainda, era sócio de uma outra empresa. E eu era uma pessoa muito mais dura e muito menos precisa lidando com as pessoas que trabalhavam comigo. E tinha uma sala de reunião no meu escritório. As pessoas tinham medo de entrar naquela sala de reunião. Porque quando entrava naquela sala de reunião, era só coisa ruim. Era um ideal que, de uma forma educada, vai moer a gente aqui. Você não pode ter medo de entrar num lugar, entendeu? Eu estava fazendo alguma coisa muito errada. Porque, pô, como é que as pessoas têm medo de entrar numa sala? Não está correto isso, né? Eu já errei isso, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, ela é uma pergunta que a maioria das pessoas fazem errada. A segunda pergunta é, onde você precisa de ajuda, de apoio e de suporte? Não é o que está dando errado, não é o que está fazendo ruim, não é o que está fazendo mal feito, não é o que você é incapaz, não é o que você é incompetente, não. É onde você precisa de ajuda, apoio e suporte? E aí você vai escutar o outro lado. E aí tem um segredo aqui que turbina essa pergunta, que é... Quando a pessoa responder o que ela está precisando de ajuda e suporte, você vai ver o que você pode fazer para apoiar e ajudar e dar suporte naquilo e você vai executar. Porque toda vez que a pessoa fala uma coisa que ela está precisando de ajuda e você vai e ajuda, você está dando uma prova cabal para ela que você se importa, que você está atento, que você escuta, que você faz o que a pessoa pede. E às vezes é uma coisinha pequena, mas isso é um treino intencional, de você estar treinando o outro lado e falar, eu me preocupo com você, eu me preocupo com você. Obrigado. Obrigado.